Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Só que o vídeo de hoje rapaziada é uma pegada um pouco diferente, véi Tô aqui no Aerotruck Simulator 2 com o Mod Bus, tô aqui com esse busão aqui Marco Polo G7, muito top aqui da aviação Itapemirim Esse daqui é o jogo de ônibus entre aspas mais realista que tem, né? No caso eu tô no ETS2 usando o mod de ônibus, tá ligado? E vamos fazer uma gameplayzinha top aqui, véi, é bom que já serve de teste Pra mim ver se vocês vão gostar, tá ligado? Então se vocês gostar, véi, pode ter certeza que eu vou trazer mais Então já vai apoiando esse vídeo aí com like, tá? Deixa o likezão É novo aqui no canal, já se inscreve aí também E partiu, mano, que a gente vai continuar aqui uma viagenzinha que eu tava fazendo, tá? Tô aqui fazendo uma viagenzinha da hora É... eu vou pegar um trecho um pouquinho complicado, tá? Nossa senhora, calma aí Eita, pega aqui, quase já pega Caraca, mano, quase que eu bati no ônibus, véi Olha isso, mano, que ônibus top, véi Muito realista isso aqui, véi Saí do posto rodoviário ali, galera A polícia me parou Mas vamos continuar a viagem aqui, véi Que a polícia liberou nós A gente vai passar por uma serra um pouquinho perigosa agora Olha isso, mano Olha essas curvas aqui, galera Tá maluco, mano As curvas aqui é... é paia, viu? Olha isso Mas vamos meter macho aqui no busão, véi Que a gente tem que entregar esses passageiros aqui ainda hoje, véi Olha isso, mano, que busão top, véi Na moral Show de bola, né, galera? Na moral, se vocês gostarem demais, galera, eu tô sendo sincero Se vocês gostarem demais dessa gameplay aqui, mano Vocês comentam aí, véi Pode ter certeza que eu vou trazer mais gameplay sempre pra vocês, véi Eu meio que não boto muita expectativa em trazer jogos diferentes aqui no canal Porque, mano, quando eu coloco muita expectativa A galera... a galera meio que quebra a minha expectativa, tá ligado? Porque a galera não... não ajuda, véi Não deixa o like, não deixa o comentário Então se você tá assistindo esse vídeo até aqui, ó Já deixa o comentáriozão aí no vídeo, ó Já pra ajudar nós Beleza? É nóis, viu? Eu sei que é chato ficar pedindo, galera É... é chato pra caramba, véi Eu entendo vocês Mas, mano, isso ajuda demais o canal, véi Cês não tem noção do quanto que isso ajuda, véi Tá ligado? Então é nóis, beleza? Vamos continuar aqui nossa viagem, véi Que, na moral, eu tô curtindo demais jogar o Aerotruque no... No... no G27, tá ligado? No Logitech G27 É muito top, mano Tô gostando tanto que eu tô trazendo até uma gameplay aqui pra vocês E, mano, é aqui aonde a gente vai entrar, tá ligado? Já pela estrada aqui já dá pra perceber Que a parada aqui vai ser insana, né, véi? Olha isso Estrada de terra, mano É isso mesmo Combuzão Marco Polo G7, véi Cês acreditam que eu tô fazendo uma coisa dessa? Pois é Mas bora lá, mano Vamos segurar aqui no freio, véi Que a parada aqui vai ser doida a partir de agora, tá? Olha isso, mano Opa, segura no freio, meu filho Ai, carai, mano Quase que eu já faço besteira aqui, véi Você está ligado, né? Tem que fazer a curva aqui 100%, véi Porque senão não dá, né? Não, mano Esse busão aqui da Itapemirim é muito top, mano Comenta aí pra mim ver... Pra mim saber o que é que vocês acham também desse estilo de ônibus, véi Particularmente eu gosto muito, véi E olha isso, mano Aqui começam as estradas perigosas, véi Olha isso aqui, mano Eita, cadê? Aí, ó Tá maluco, mano Aqui começam as estradas perigosas mesmo, véi Olha isso aqui A gente vai encarar atoleiro É, a gente vai encarar a estrada com buraco, véi Cês não tá ligado o que vai acontecer aqui, véi Então continua acompanhando esse vídeo aí Que vocês vão ver a coisa O volante aqui tá todo tremendo na minha mão já, véi A parada aqui é realista, véi Olha isso O busão balança todo, véi Ainda bem que o ônibus é bom, véi Porque se não fosse bom Não poderia nem tá fazendo isso que eu tô fazendo agora Eu acho que eu tô a uns... Tô a uns 60 ali, mais ou menos, mano Cê é louco? Eu tô... Tô moendo aqui o ônibus, véi Tô moendo o ônibus da empresa aqui, véi Olha isso, mano Muito da hora, véi Ei, galera E aqui começa o atoleiro, tá? Será que esse ônibus vai aguentar passar aqui, mano? Eu vou até diminuir a velocidade Porque eu já não espero muito, tá ligado? Vamos ver se ele vai aguentar passar aqui Olha isso, mano Tá pega, véi Olha isso Tá maluco, mano Ó Mano O busão já começou como, véi? Já começou a atolar aqui, véi Ele tá pedindo marcha, na verdade, véi Olha isso Tá deslizando de frente, véi Ó Segura o busão, véi Ó o lamaçal que tá voando ali, véi Ó Ué, doido, mano Isso daqui é muito doido É muita doideira isso aqui, véi Deixa eu andar mais devagar Que eu já tô correndo até demais aqui, né? Olha isso, mano O ônibus tá deslizando, véi Eu acho que no vídeo não dá pra perceber muito Mas eu que tô segurando o volante aqui, véi Olha isso Ó Tá maluco, mano E o atoleiro não acaba por aqui, não, tá? Tem muito mais atoleiro pela frente, véi Ó Ó as vacas aí do lado Aqui é meio que uma região de fazenda, né, mano? Aí vocês se perguntam O que é que esse doido Tá fazendo com o Marco Polo G7 No meio de um lamaçal É com a região de fazenda, né? Eu também não sei Mas, mano Na Amazônia é assim, tá ligado? Tem vários Eita, galera Que aqui agora lascou Segura no freio, véi Aqui agora lascou, tá? Eu não vou nem parar Porque vai que esse ônibus não passa aqui, véi Já vou passar aí com tudo, véi Ó Subiu, véi Eu pensei que não ia subir, não Mas subiu Mas tá deslizando, véi Tá, pega, mano Ô, ô, segura Caraca, galera Tá doido, mano Ó Ó como esse ônibus Tá deslizando de frente, véi Tá, vamos andar um pouco mais devagar, né? Que eu acho que é melhor pra nós Agora começou a buraqueira aqui Uma buraqueira insana, véi E, mano, olha aquela casinha de barro lá em cima, véi Que da hora, mano Nossa, mano O ônibus prendeu aqui, véi Eita, peio Será que é aqui que nós vamos ficar presos, galera? Isso não pode, né? Aí, conseguimos sair agora Vamos devagarzinho, né, mano? Sem muita correria, véi Ó Ó, mano Muito da hora, véi Na moral O Aerotruque com mod de caminhão já é bom Imagina com mod de ônibus, né? Aí fica mais melhor ainda, véi Eu acho que mais melhor não existe, mas Fica da hora, né? Isso é louco, véi Fica top demais Vou ficar calado agora um pouco Pra você Ô Eita, mano Eita, mano O ônibus fica saindo de frente, véi Não sou eu que sou barbeira, não, tá, galera? Ou talvez sou eu também Não sei Pode ser Mas, mano, o ônibus fica saindo de frente Total, véi Deixa ele descer aqui Que aí fica mais fácil pra mim, né? Bora, busão Bora, Marco Polo G7 Eita, não era pra mim ter passado a segunda marcha, véi Eu acho que aqui é uma subida Por isso que ele tá sofrendo, assim É, realmente é uma subida Olha isso Nó, mano Tem que ser muito doido pra meter um ônibus desse assim na terra, né, véi Comenta a hashtag barbeira Onde o cara bateu o ônibus, véi Que vergonha, véi Mas é isso, mano Vou deixar os passageiros descer aí, véi Que agora eu vou é dormir, viu É isso aí, galera Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo bem rápido aqui Mais pra teste mesmo Se vocês gostarem desse estilo de vídeo Vocês podem crer que eu vou trazer mais Só vai... Vai depender do like de vocês, né? Se o like... Se tiver muito like e tiver a ajuda de vocês Pode crer que eu vou trazer mais gameplay nesse estilo Não só de ônibus Como de caminhão também, tá? É nóis Até o próximo vídeo Tamo junto Fui